DJ Boy, tá ligado? Essa é a central funk, tem que respeitar, tem que respeitar Passa a visão Quem muito fala pouco faz, por isso eu deixei de contar meu sonho por aí Foquei no que eu posso fazer por mim, decepções ensinam, eu aprendi Que pra evoluir, coisas ficam pra trás, para a nova surgir Tão mente, mas já sempre motivado em busca de um aprendizado Que isso nada te tira, um alicerce mais fortificado, bem mais estruturado Coisas que nem no sonho eu pensava, ia acordar e ver que nada é mais como era antes Mesmo assim me orgulho de onde eu vim, do que eu sou Modelos e naves que ontem, era distante, agora corre atrás de nós pra saber onde eu tô Agora é tanta cilindrada enchendo o motor, vida mudou, não foi do nada, pra isso eu lutei Continuo nessa luta que ainda não acabou, só que o mundo não girou E com ele eu voei, lingo boy, te falei Ha, quer falar que foi minha ex Quer falar que foi minha ex DJ boy DJ boy Passa a visão Quem muito fala pouco faz, por isso eu deixei de contar meu sonho por aí Foquei no que eu posso fazer por mim Decepções e ensino eu aprendi, que pra evoluir Coisas ficam pra trás, para as novas surgir Tão mente, mas já sempre motivado em busca de um aprendizado Que isso nada te tira, um alicerce mais fortificado, bem mais estruturado Coisas que nem no sonho eu pensaria Acordar e ver que nada é mais como era antes, mesmo assim Me orgulho de onde eu vim, do que eu sou Modelos e naves que ontem, era distante, agora corre atrás de nós pra saber onde eu tô Agora é tanta cilindrada enchendo o motor, vida mudou, não foi do nada, pra isso eu lutei Continuo nessa luta que ainda não acabou, só que o mundo não girou E com ele eu voei, ligo boy, te falei Ha, quer falar que foi minha ex DJ boy DJ boy Passa a visão Passa a visão